Um homem de 55 anos foi preso pela suspeita de cometer o crime de estupro de vulnerável no Vale do Aço. Esse caso lamentável foi registrado na cidade de Coronel Fabriciano. É, Gisele, há pouco você estava falando aqui de crimes que envolvem família, mas esse crime também. Sempre a gente está falando sobre isso aqui, estupro de vulnerável. Que situação, hein, Gisele? Pois é, Nico, que situação, né? A vítima é um menino de 9 anos e o suspeito um homem de 55 anos. Este caso chegou até os pais por meio da própria vítima que contou que havia sido abusada na rua por este homem que teria passado as mãos neste menino. Os pais foram até a residência do suspeito tentando ali conversar. Acabaram que eles entraram em atritos diversos ali, Nico. Houve agressão de ambas as partes, até mesmo o pai do suspeito que estava na casa também envolveu aí nessa agressão. Foram brigas ali generalizadas. Resultado desta ocorrência, Nico, o suspeito, o homem de 55 anos, suspeito de abusar deste menino de 9 anos, foi encaminhado para a delegacia, suspeito aí pelos abusos contra o menino. E os pais da criança foram também levados para a delegacia de polícia civil pela agressão contra o suspeito. Nico? Triste, né? Triste.